E desculpa, né? Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Nada, absolutamente nada. E só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Quase um milhão de assinaturas em apenas 15 dias. É a união em defesa da democracia em nosso país. Presidente Fernando Henrique, você sugeriu... Fuzilamento dele. E você acha graça da barbaridade dessa... Uma equipe da TV Bahia, afiliada da Globo, foi agredida hoje por seguranças e apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Quem decide se um povo vai viver na democracia ou na ditadura são as suas forças armadas. Assine você também. Faça oposição a quem ataca a democracia. Teremos a independência verdadeira dos três poderes, não apenas uma letra da Constituição. Teremos problemas nas eleições. Não podemos enfrentar umas eleições do ano que vem com essa única... Se você fosse hoje o presidente da república, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida. Daria golpe no mesmo dia. Dia 11 de agosto, vamos às ruas. Chega de ameaças à liberdade. Chega de ameaças à democracia. Chega de ameaças à liberdade. Chega de ameaças à liberdade. Chega de ameaças à liberdade.